Você quer ver a casa? Quero. Eu recebi três votos na eliminação. Por quê? Aquelas vacas estavam querendo foder com a minha vida. Elas vão ver com quem estão mexendo, porque elas são umas ridículas. Se a Marie entrar aqui e a Janelle entrar aqui, elas falam que nós somos terríveis, que elas querem encontrar o amor e que eu e você somos só ex. Quem vai encontrar a porra do amor não são só eles que se acham originais. Nós vamos encontrar também. É, pois é, eu sei. Jandra, você me conhece. Eu não tô nem aí pra essa ridícula. Você sabe que eu vou arrebentar com ela se for preciso. Você não tá nem aí. Agora eu tenho certeza que elas vão parar valentonas. Ai, vambora. Bora. Bora brindar. A Nuri está na casa só há um segundo com a Diandra. E já tá querendo treta com a Maya. Essa casa vai ficar uma loucura. Eu acho que já tá se formando uma aliança. É sério? Quem? É que a Didi tá contando sobre o que você falou pra ela. Acho que a Diandra tá começando a me sacanear pelas coisas. Eu tô puta. Acho que ela tá querendo aparecer porque a Nuri chegou. E ela acha que finalmente tem alguém na casa do lado dela. Querida, para. Para, né? Porque agora eu quero brigar com você. Eu preciso te falar uma coisa. Não, 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 Maya. Não, 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 eu preciso porque eu não vou fingir nada. Ah, eu entendi. Eu não vou falar quem, mas vieram me contar que você tava falando de mim. É, eu tava contando pra ela o que aconteceu ontem. Tá, e o que que tem? Isso te interessa mesmo? Eu sou uma ameaça pra você? Nossa, quanta humildade. Quanta humildade. Quanta humildade. De onde tirou isso? Tipo, a Diandra não chega nem perto de estar no nível da Maya. Eu só penso que porra é essa. Mais humildade. Eu sou humilde. Mais humildade. Carota, você nunca vai se ameaça. Carota, você nunca vai se ameaça. Não tem. Carota, você sabe que eu falei com você apertamente sobre isso. Não, 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 não. Eu falei. Tá parecendo que você é insegura. Insegura? Por quê? Eu tô falando. Parece um terremoto. Quando a Maya se estressa, ela fode a porra toda. Bum. Insegura. Eu não sei. Você tá achando que eu me sinto ameaçada por você? Você não me provoca. Não, não. Eu tô me dando certinho agora. Você não sabe. O que você tá falando? 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 É melhor a Didi correr. Corre, garota. Corre. Sai daqui. Para com essa burra. Sabe que tá burra? Senão você vai ser ruim. Agora mete o pé daqui. Todo mundo sabe que a Maya é minha amiga. Eu tô com ela e eu sou leal pra caramba. Então, hoje, a coisa vai feder. Fala. Eu já disse, mete o pé daqui. Não se mete com medo. Caramba. Sai daqui. Eu falei. Bem vindos de volta. Chegaram mais duas ex. A Maya tá numa discussão sinistra com a Diandra. E a Dianel tá cagando pra Diandra. Para lá, Maya. Essa garota é corajosa. Eu tô pronta pra mostrar quem é que manda aqui. Essa garota é ridícula. Sai daqui. Eu já disse, mete o pé. Vai embora. O bagulho tá ficando doido nessa casa. E eu vou tirar a Diandra dessa situação porque eu não quero ver outras mulheres brigando por um pato de borracha e bobagens. Quem é escrota da Dianel pensa que é pra jogar alguma coisa em mim? Ela não tem cara pra brigar comigo. Foi ela. Foi ela que começou. É pra mim. É pra mim. Foi você que começou. Você sabe disso. Eu não tô falando contigo. 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 Maya, Maya, Maya. Você tá de sacanagem. Não vai ficar aí zoando a Diandra, não. Vão ser duas contra três agora. Então vamos ver se vai bancar a Valente agora que ela não tá sozinha. Elas que chupem a porra do meu pau imaginário. Porque elas são malucas. E elas sabem que se eu quero macho eu vou em frente arrebentando todo mundo. Eu tô ficando muito irritado porque eu conheço a Diandra. Eu conheço a Nures. Eu sei que elas não começaram essa merda. Tipo, olha Maya, você é linda. Não precisa se rebaixar. Vocês aí, vocês são umas doidas. Nós doidas? Como é que é? Ver o Malcom ficando puto enquanto me defende me deixa um pouco excitada. A gente vai... Ele tá me chamando de doida. A doida é ela. Esquece essa confusão. Bora.